Vamos dando continuidade o item 17, o processo 48.500.4429.2011.22, pedido de reconsideração interposto pela empresa Termo Norte Energia Limitada, em face do despacho 2.124 de 2012, que determinou a recorrente pagamento ao Operador Nacional do Sistema Elétrico de passivo referente ao uso do sistema de transmissão. O diretor relator, doutor Romeu D. José Fofino, informo que há pedido de sustentação oral. Agora incluímos o termo aqui, né, doutor? Agora ficou correto. Por meio do despacho 2.124, 26 de junho de 2012, publicado no Diário Oficial em 6 de julho, a diretoria do Anel decidiu, entre outros, determinar a Termo Norte Energia Limitada, a Termo Norte, que pague ao ONS, em até 33 parcelas mensais, a partir da publicação da decisão, o valor de R$ 98.862.112,00, a preço de junho de 2012, com atualização em 1º de julho de cada ano, sobre eventuais valores ainda pendentes de pagamento. Contra a referida decisão, a Termo Norte interpôs pedido de reconsideração em 13 de julho de 2012, solicitando em síntese que o despacho mencionado seja reformado para alteração do marco inicial de pagamento do passivo, que deverá ficar condicionado à eficácia do custe, por sua vez, subordinado à adequação do PPA, conforme a regulação da ANEL, e que seja esclarecido que o pagamento do passivo ficará disciplinado no corpo do próprio custe. Estado a se manifestar sobre o assunto, a SRT manifestou no sentido de que o passivo devido pela Termo Norte refere-se à contraprestação pelo serviço público de transmissão, efetivamente em custo desde 23 de outubro de 2009, e que o custe é um instrumento adequado para a formalização do pagamento do passivo. É o relatório. A sustentação oral será feita pela doutora Maria Aparecida Seabra Fagundes, representante da Termo Norte Energia Limitada. Espera aí, começa a contar, não tive se o negócio está funcionando, acho que não, né? Então, eu estou pedindo para passar. Bom, boa tarde a todos. A Termo Norte Energia Limitada, a sustentação dos três processos, sim. A Termo Norte havia solicitado a sustentação dos três processos, mas eu recebi a mensagem do diretor-geral, no sentido de que me seria concedido dez minutos, e eu entendi, porque, na verdade, já houve uma sustentação na reunião da semana passada, quando o doutor Romeu decidiu, até por um erro que houve de intimação, trazer novamente os dois assuntos da semana passada em conjunto com esse, porque eles estão intimamente relacionados mesmo. Podemos passar, né? Podemos passar. Sim, então, eu vou abordar as questões dos três processos, porque há uma ligação íntima, eles estão muito relacionados. Este e os dois que estão pautados em seguida. Esses processos envolvem aspectos ligados aos contratos de transmissão, relacionados aos contratos de suprimento, celebrados pela Termo Norte, no sistema Acre Rondônia, e que, com a interligação desse sistema, migraram para o CIM. Os contratos, esses contratos de suprimento, até pela época em que foram celebrados, eles contemplam uma disposição muito particular, no sentido de que os custos decorrentes de futura interligação, inclusive os encargos vinculados aos contratos de transmissão, seriam suportados pelo contratante. Eles foram celebrados inicialmente com a Eletronorte, depois cedidos a Serum, porém sob condição, como natural, de anuência da ANEL. Pode passar, por favor. É importante, então, para o deslinde das questões colocadas nesses processos, compreender a cronologia dos fatos. Quer dizer, em 2009, a Termo Norte requereu, no âmbito do processo de sessão, a interveniência dos contratantes nos futuros contratos de transmissão. Isso porque já havia precedente e em função dessa condição particular que constava dos contratos, de que o contratante responderia pelos encargos de transmissão. Bom, a ANEL, ainda no âmbito desse processo de sessão, entendeu que a adequação dos contratos de suprimento ao sistema interligado, conforme exigido pelo artigo 4º da Lei nº 12.111, se daria por meio de termo aditivo ao termo de sessão. Isso foi feito, a sessão do contrato da Termo Norte I foi aprovada em julho de 2009 e a aprovação da sessão do contrato da Termo Norte II ficou condicionada a determinados ajustes ainda pendentes de finalização por parte das empresas envolvidas Eletronorte Serum e Eletrobras. Em suma, o contrato de suprimento da Termo Norte I, de acordo com o decidido aqui internamente, foi adequado às regras do SIM, enquanto que a adequação do contrato da Termo Norte II ainda pende de ajustes. Em 2009, então, pediu-se a interveniência. Em 2010, como essa questão da interveniência não foi abordada no julgamento do processo de sessão, peticionou-se solicitando, reiterando o pedido de interveniência, dando origem a um novo processo. As peças foram desentranhadas e compuseram um novo processo. No entanto, antes que esse processo fosse julgado, em 2011, foram lavrados dois autos de infração oriundos de fiscalizações feitas nas duas usinas, Termo Norte I e Termo Norte II, que apontavam várias constatações, dentre elas, a não assinatura desses contratos. É importante dizer que todas as demais constatações foram, houve a impugnação e as demais constatações foram afastadas, foram acolhidas as razões da Termo Norte, com exceção da questão da não assinatura dos contratos de transmissão. Por favor, pode passar. E o que se dizia, tanto na impugnação, quanto depois no recurso que veio e que será apreciado em seguida. Na impugnação, a autos de infração relativa à Termo Norte I, que se aguardava a decisão sobre o pedido de interveniência. Por quê? Óbvio que se a interveniência fosse admitida, o contrato de transmissão já seria assinado assim e veremos em seguida que, inclusive, no caso da Termo Norte II, foi aprovada essa autorização. De modo que nós aguardávamos, a empresa, a Termo Norte, aguardava o pedido de interveniência e que também o ONS dirigiu inúmeras correspondências à ANEL, pedindo uma orientação em relação a isso. Então, o próprio ONS aguardava essa orientação. e que a Termo Norte não se beneficiava com a postergação da assinatura porque os custos seriam repassados de qualquer maneira para o contratante. Bom, na impugnação aos autos de infração relativos à Termo Norte II, foram deduzidos os mesmos argumentos e, adicional e complementarmente, que, de acordo com o artigo 4º da Resolução 374, e isso que é objeto desse processo que está nesse momento que foi relatado, condicionava a eficácia dos contratos de transmissão, isso é literalmente o que está escrito na resolução, talvez careça de uma interpretação, mas literalmente é isso, a eficácia estaria condicionada à adequação dos contratos comerciais de suprimentos celebrados no sistema isolado e migrados para o sistema interligado. Probser, que pode passar a outra? Bom, como é que se solucionou a questão da intervenência? Em 2012, ou seja, os autos de infração foram lavrados em 2011, o pleito tinha sido formulado desde 2009, então, quando os autos de infração foram lavrados, o pleito estava pendente de apreciação, ele foi apreciado em 2012. Na oportunidade, o prazo do contrato de suprimento da Termo Norte 1 já havia expirado, não cabendo mais a assinatura da celebração do custe, o que tornou-se em objeto a postulação de intervenência. Restou um passivo da ordem de 15 milhões, que no momento pende de uma decisão, cujo pagamento pende, quer dizer, de uma decisão interna da ANEL e ONS, a inúmeras cartas também, bem recentes, enviadas, quanto à sua instrumentalização. Podemos passar, por favor. já no que tange a Termo Norte 2, o mérito do pedido foi examinado, porque o contrato de suprimento está em vigor, tendo sido autorizado no despacho 21-24, a interveniência no custo autorizado pela Eletronorte, considerando aquilo que a Termo Norte inclusive já arguia, argumentava, que há uma redução de custos com essa interveniência. logo, o que se conclui é que o pleito da TNE, os alegações que a TNE apresentou nos autos de infração eram procedentes, ao contrário do que afirmou a SFG ao analisar as razões da Termo Norte na impugnação aos autos de infração, dizendo que, considerando uma excepcionalidade inadequada, a diretoria da ANEL apreciou o assunto e acolheu o pleito da Termo Norte. Pois bem, se a época da lavratura dos autos de infração se aguardava a solução desse pleito, que, afinal, quando julgado se revelou cabível, mostra-se injusta, despropositada a aplicação de qualquer penalidade à Termo Norte nos autos de infração pela assinatura dos referidos, pela não assinatura dos referidos contratos de transmissão. Então, por essa razão, à luz desse argumento que era o princípio principal, a multa imputada à TNE deve ser cancelada. Pois bem, mas, como eu mencionei, podemos, por favor, passar ao outro slide, havia uma alegação complementar, que é exatamente essa relativa ao artigo 4º da Resolução Normativa nº 374. Isso foi alegado nos autos de infração, mas, na análise feita, a SFG também não deslindou a questão, não deu a interpretação, ela passou meio que ao largo dessa questão, ela não elucidou. Bom, como eu já mencionei, a Resolução 374, não vou repetir, condiciona a eficácia do custo e adequação dos contratos de suprimento. No caso, dos contratos de suprimento celebrados pela Termo Norte, repetindo, essa adequação seria feita no termo aditivo ao termo de sessão, e como a sessão do contrato de suprimento da Termo Norte 2 não foi concluída, não houve adequação. Então, teoricamente, pelo menos à vista do que está escrito lá na Resolução, o custo de CCT não seria eficaz até que ocorresse essa adequação. Por gentileza, podemos passar. Bom, o despacho 21-24, ao tempo do qual se recorreu parcialmente, ao tempo em que autorizou a intervenência da Eletronorte nos contratos de transmissão, determinou que se desse início ao pagamento do passivo de R$ 98.862.112,05, em parcelas que se venceriam imediatamente a partir de sua publicação. Então, o pedido de reconsideração tem em vista justamente essa questão da Resolução 374 e do condicionamento que nelas foi feito. O importante é enfatizar que qualquer que seja a solução dada neste processo, neste primeiro processo, para essa alegação, ela não poderá influenciar a decisão a ser proferida nos recursos, no recurso referente ao auto de infração 1013, dado que, como eu já mencionei aqui, como já se mencionou aqui, o argumento do pedido de intervenência foi considerado procedente e, na ocasião em que os autos de infração foram lavrados, o pedido de intervenência não havia sido apreciado. Então, a celebração, na verdade, isso é só um esclarecimento que vai ser prestado, inclusive, no slide seguinte, a celebração do custo CCT referentes ao TETERMAL Norte 2 aguarda o exame exatamente desse pedido de reconsideração e a interpretação que a agência dará à resolução 374. Por obsequio, o próximo slide. Pedido de esclarecimento. Em face do exposto, a TNE requer, confia, que as multas relativas à não-assinatura dos contratos de transmissão sejam canceladas, uma vez que pendia de apreciação ao tempo de sua lavratura o pedido de intervenência considerado posteriormente cabível no mérito. E, a título de esclarecimento, a TETERMAL Norte 1 está disponibilizada para o sistema, como os diretores da agência sabem, há um pedido de revogação, mas também há um pedido de assinatura do custo temporário. O custo temporário ainda não foi assinado porque existe uma discussão interna sobre como instrumentalizar o pagamento do passivo relativo ao despacho 1515. Houve uma proposta de se incluir no custo temporário ao que a TETERMAL Norte ponderou que o custo temporário de acordo com a resolução 399 ele tem uma característica muito própria, ele está desvinculado de contrato, ele supõe que não haja contrato e ele tem um prazo limitado. Então, se vai pagar em 22 meses meses é totalmente incompatível com a natureza do custo temporário. Agora, a TETERMAL Norte já se propôs a assinar a confissão de dívida, já mandou minuto de confissão de dívida, quer dizer, ela aguarda essa definição. A hora que for definido vai ser assinado o documento que tiver que ser assinado. E com relação à TETERMAL Norte 2 aguarda-se exatamente o julgamento deste processo. Muito obrigada. Procuradoria. Nesses três casos, 17, 18, 19 que dizem respeito à TETERMAL Norte, a procuradoria não foi formalmente consultada, mas não se vislumbra aqui, em princípio, nenhum argumento novo que já não tenha sido enfrentado pela diretoria em outras oportunidades. E a própria nota técnica da TSRT que analisou o pleito 142 de 2012 já fez referência a manifestações anteriores da procuradoria como o parecer 1246 de 2009. Então, fica prejudicada no caso específico a análise da procuradoria, embora já tenha se manifestado nesse caso em outras oportunidades. inicialmente verifica-se que o pedido de reconsideração foi interposto dentro do prazo de dez dias em conformidade com o que dispõe a resolução 273, razão pela qual deve ser conhecido. O termo norte fundamenta seu pleito no artigo 4 para a primeira da lei de 2011-2009, regulamentada pelo decreto 7246-2010, que estabeleceu que os agentes deverão providenciar a adequação de suas instalações físicas, de seus contratos comerciais, rotinas de operação e outras medidas prévias conforme a regulação da ANEL. Salentou a termo norte que a resolução normativa 374-2009, ao tratar sobre o tema, determina que em seu artigo 4º, que os contratos de prestação de serviços de transmissão e uso do sistema de transmissão e de conexão às instalações de transmissão produzirão efeitos a partir da data da adequação dos atuais contratos vigentes do sistema elétrico ACRI-Rondônia. Informou também que até presente momento não foram atendidas as determinações da diretoria da ANEL disposta no despacho 2673-2010 ratificadas pelo despacho 3067-2012 que tratam de exigências para aprovação do termo de sessão do contrato de suprimento de energia PPA assinado com a Eletronorte para a Aceron e que não dependem da Termonorte. Assim, entende que ainda que celebrados o CUST e o CCT não produzirão efeito já que o PPA a que se vinculam ainda não está adequado. Esse é o entendimento da empresa. Por fim, concluiu a Termonorte que o despacho 2124-2012 carece de reforma no que toca a data do início do pagamento do passivo que não pode se dar a partir da sua publicação eis que a eficácia do CUST se subordina à adequação do PPA. marco inicial do pagamento do passivo. Então, a Resolução 281-99 estabelece que o usuário do sistema de transmissão deve contratar e pagar pelo serviço prestado referente à conexão à transmissora e o uso do sistema de transmissão como condição do livre acesso às redes. De acordo com o despacho 1588-2009, a data da efetiva integração ao Sistema Interligado Nacional do Sistema Acre de Rondônia ficou estabelecido como 123 de outubro de 2009 para início de incidência do TUST e pagamento da RAP à Eletronorte pela disponibilização de suas instalações de transmissão. Assim, conforme bem se alentou a SRT, o referido despacho prestou justamente para encerrar controvérsia em relação à data inicial do uso do sistema de transmissão pela Termonorte e demais usuários do sistema de Rondônia. Embora a data de início do uso do sistema de transmissão no objeto do CUST tenha sido estabelecida no despacho 1588-2009, verifica-se que o contrato ainda não foi celebrado pela Termonorte. O passivo devido pela Termonorte relativo ao TET Termonorte 2 é de R$ 98.862.112,00 a preço de junho de 2012, referente ao período de 23 de outubro de 2009 a 31 de junho, no caso 30 de junho de 2012. Conforme mencionado anteriormente, a Termonorte alega que pelo fato de o PPA não estar adequado ao CUST e o CCT, ainda que fossem celebrados, não produziriam efeitos. O Procurador-Geral da ANEL, por meio do parecer 1246-2009, já havia manifestado no sentido de que a data de apresentação dos termos de sessão para aprovação da ANEL é a que deve ser considerada para fim de que dispõe o artigo 3º para 4º da medida provisória 466-2009 e foi convertido posteriormente na lei 2.111. Por quanto eventuais termos aditivos aos termos de sessão feitos no intuito de viabilizar a sua homologação, representam meros ajustes ao contrato inicialmente apresentado em 22 de dezembro 2008. Ainda sobre o tema, verifica-se que o decreto 7.246-2010 ao reglamentar a lei 2.111 dispõe em seu artigo 15, parágrafo 2º que as obrigações referentes aos contratos de uso do sistema de transmissão ou de distribuição e de conexão associados à integração do sistema isolado ao SIM terão vigência condicionada a efetiva entrada em operação comercial da linha de transmissão de interligação de que trata o artigo 4º da lei 2.111-2009. A Termonorte já deveria estar pagando pelo uso do sistema de transmissão desde 23 de outubro de 2009. O despacho 2.124-2012 apenas estabeleceu em seu item 3 o imediato início do pagamento do passivo passivo que já deveria ter sido pago. Em decorrência do mencionado despacho era de se esperar que a Termonorte fosse ultimar a celebração do custe e iniciar o pagamento do passivo nos moldes definidos no próprio despacho. Ao invés disso a Termonorte preferiu questionar se o custe é o instrumento adequado para a formalização do pagamento de sua dívida. Pela sua natureza verifica-se que o custe pode também ser o instrumento para a formalização do pagamento do passivo referente aos encargos do uso do sistema de transmissão. Por outro lado a determinação do órgão regulador constante do despacho mencionado por si só é suficiente para que a empresa inicie a regularização de seus débitos. No ponto ressalta-se que a inobservância de determinação da ANEL sujeita a Termonorte a penalidade prevista na resolução normativa 63 de 2004. Em síntese o pedido de reconsideração ora em análise sugere uma atitude meramente protelatória por parte da Termonorte e pelos argumentos apresentados não se vislumbra a possibilidade de reforma do despacho recorrido. E por que protelatória? Porque essa questão da interveniência ela poderia ser perfeitamente tratada em um aditivo contratual e a questão da solução entre a Termonorte e a Eletronorte é uma decorrência e a obrigação dela de pagar a sua obrigação junto ao NS ela já deveria estar sendo feita desde lá de trás se não antes certamente a partir do despacho que não teve efeito suspensivo concedido ele está valendo e ela deveria estar honrando essa obrigação. Então do exposto considerando o que consta do processo voto por conhecer e negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pelo Termonorte em face do item 3 do despacho 2124 de 2012 estabelecer que o pagamento passivo não precisa necessariamente estar disciplinado no contrato de uso do sistema de transmissão pode até estar mas não precisa haja visto que o despacho de 2124 de 26 de junho contém comando expresso do órgão regulador disciplinando como a recorrente deve regularizar sua pendência relativa ao encargo de uso do sistema de transmissão e também determinar a SFF que tome as providências relativas a inclusão da Termonorte no cadastro inadimplente com obrigações intersetoriais até que sejam regularizados os pagamentos dos encargos do sistema de transmissão bem como a fiscalização do cumprimento dessa decisão eu voto quem em discussão em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator e se elega o provimento de reconsideração interposto pela Termonorte em fase do item 3 do despacho de 2124 de 26 de junho de 2012 crescer com o pagamento passivo não apresenta necessariamente se está disciplinado no custo cheia já visto do despacho de 2124 de junho de 2012 contém comando expresso do órgão regulador disciplinando como a recorrente de regularizar pendência relativa aos encargos de transmissão determinada também a SFF tanto a providência relativa à inclusão da Termonorte no cadastro ainda de pleno de comunicação de assessoria e intercedoria até que sejam regularizados os pagamentos e encargos de uso bem como a fiscalização do cumprimento dessa decisão